E aí, galera do Ubisoft Brasil, tudo bem? Sou eu, Michael Chimenez, e tô aqui pra quê? Pra mais um... Então é o meu remédio, tudo bem. Vamos fazer um re-invide na casa de alguém que a gente já foi. E aí, você já imagina quem seja? É um dos caras do vídeo do Ubisoft que mais bombou, teve mais de 500 mil visualizações. É um cara que foi morar sozinho agora. Ele abandonou os amigos, veio pra São Paulo. Vamos ver quem é esse cara. Ó, tô tocando Justin Bieber, não acredito. Ih, tá aberto. Vamos ameadir aqui. Que porra é essa, Fren? É, oi, eu tava... Ensinando pra ele dançar. Ah, você tem um porco, ó. Eita, que porra é? Quer dizer que você tem agora um porco. Olá. Fala aí, como é que tá? Tudo bem? Ah, tô bem, mano. Que beleza, você tá de cueca. Vocês não falaram que vocês iam vir gravar hoje, mano? É Ubisoft, é Ubisoft. Por que Tut? Porque é da música Tut, Tut, Tut. Quero ver... Ah, não sei, é. Quanto tempo, hein? Você sumiu, mano. Sumiu, não. Sumiu, não. Você sumiu. Eu sumi, eu... Eu não, sempre que vai aqui. Ou será que não? Acho que não, né? Bota a bermuda, tira a... Não, pode botar a bermuda. Bota, bota a bermuda. Bota a... Agora tira a bermuda. Não, tira logo. Tira a bermuda. Isso, agora bota a bermuda de novo. Agora vai tomar no teu cu. Queria avisar aqui que ele não fez nada com o porco e tal. O porco, ele grita mesmo. É natural do porco, então... Não tem nada de... Você não tá fazendo mal ao porco. Até ele grita, gente. Você não sabe da nossa história. Entra aí. Ah, freno, me diz aí. Vou pra São Paulo, foda-se. Vou viver a vida loucamente. Decidiu assim, pá! Cara, é que eu queria criar um porco, mas não deixaram, véi. Como é que o Tutsi foi o culpado, o verdeiro culpado pela sua vida a São Paulo? Tutsi e sua bunda. É Tutsi. Fala. Tutsi. Agora bota aí de Tutsi. Tutsi, 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 quero ver. Mas conta aí. Aí você disse, vou pra São Paulo. E aí, tá quanto tempo aqui em São Paulo? Cara, tô há uns 4, 5 meses aqui em São Paulo e não, não foi o Tutsi o culpado. Em São Paulo acontece tudo, né, mano? Tem evento, tem os encontros assim com essas pessoas maravilhosas. Tem encontro com o YouTuber, a gente sai, se diverte aí, faz os escambau todos. Isso aqui é putaria, né? Você tava com 1 milhão. Você tava com 940 mil, aquela primeira vez que a gente fez aquele vídeo lá. Que isso, viado? Cara, eu não esperava que isso fosse acontecer. E agora você já chegou a 2 milhões. Porra, isso é rápido, hein? Você, ó. E aí, tem placa de 2 milhões não, né? 2 milhões não. A de 1 tá pra chegar. Tá pra chegar. É assim, o YouTube é assim, gente. Você que não sabe, você faz 100 mil inscritos. A placa de 100 mil chega quando você faz 1 milhão. A placa de 1 milhão chega quando você faz 2 milhões. E existe uma placa que é a placa de platina quando você faz 10 milhões. A de diamante. Errou! Temos aqui um companheiro de apartamento. Você tá dividindo aqui agora? Qual o seu nome? Olá. 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 Sexo. Parabéns, Rola. Não, não. Há quanto tempo você tá aqui dentro? Eu tô aqui é... Nem um mês. Há quanto tempo você tá aqui dentro? Muito boa essa piada aí, ó. Certificado a frente. Realmente, chegou e tu falou assim, ah, tá um mendigo ali na rua. Entra aí, vem morar aqui. Foi assim? Como é que foi? Dizia ele que gravava uns vídeos, assim, na rua com os amigos dele. Mendigo mesmo também, né? Aí eu, ah, mano, vamos lá, velho. Tô sozinho, solitário. Só tá aí o YouTube. Mentira, gente. Eu preciso de alguém que limpa os cocô do Tucci. Na verdade, pra quem não sabe, esse aqui é o... Minguado. Minguado. Tem um canal maravilhoso de quê? De Minecraft. Tá bombando. Tá 700 mil já, 700k, né? Porra, meu irmão, aí. Zenz, mas eu não faço Minecraft, não, tá? Pra quem já tá me xingando aí. Pode ver os blogs também no meu canal, tá? Eu desço. Eu desço. Eu desço. Aliás, os blogs estão mais bombando em views. Eu vi um lá que tinha 400, 500k. Tá bombando logo do cara. Mano, ele tá peidando muito, gente. Tá fedendo aqui. Mentira, mentira. É você, viado. Aí tu perdeu na bancada da cozinha, velho. Temos aqui uma cozinha americana. Você põe um apêzinho maneirinho. Você alugou com pedras ali, ó. Aquelas pedras. Como é que é o nome dessa pedra? Não sei. Não sei. É você que tá perdendo, viado. Ô, Tarek, você conhece o meu cheiro. Esse é o meu cheiro? Ó, sim. Olha essa sala de estar maravilhosa, bem espaçosa. Tem vários consoles ali que eu tô vendo. Aliás, não tem nenhum. Cadê seus consoles? Vários consoles, DVD. Eu tenho um adendo pra falar. Eu nunca tive um console. O único que eu tive foi um que minha mãe comprou, que é aquele da minha que matava o pato. Era um Polystation. Acertou, miserável. Olha só esse banheiro de visita. Sério, eu vou largar uma bolota aqui linda. Você dá uma arrumada, hein? Papel gênico jogado. Eita, já foi melhor, hein? O que é isso aqui? Base. Você usa base? É, rapaz. Já não se fazem gamers como antigamente. Hoje o cara passa a base. Você acha que aqui é maquiagem não, isso aqui? Não, isso aqui é estilo. E aqui onde a magia acontece é que você grava seus vídeos. Senta aí, vamos simular. Vamos simular uma gravação. Antes de simular, eu quero mostrar um negócio muito bonito pra vocês que eu recebi de presentes. Pra quem não sabe aqui, aqui é a galera que chegou a um milhão de inscritos em 2015. Eu também, Luiz. Primeira página, a gente já pode ver aqui, ó. Você que começou sua aventura em 2014. Olá, tá fuk? Tava o bonequinho de Minecraft ainda. Pra galera que tem preconceito, não tá mais. Agora é outro desenho, tá, gente? Meu primeiro vídeo aqui foi bem bosta, pro sinal. É sério. É o primeiro vídeo e diz que você tá de volta. Eu não entendi. É que eu já tive outro canal, cara, antes desse. Cara, a URL do canal era Eu Sou Demais 100. Sabe aquelas contas que você não usa pra nada, tá ligado? Vou postar vídeos aqui, vamos ver no que dá, né? Quem fez um milhão no mundo inteiro? Sim, sim, toda a galera. O Cadê a Chave aqui, o Canal Canalha. Pô, o Canal Canalha fez um milhão, não é possível, ele já tá com quatro. Sim, fez um ano passado. Ele fez um milhão no ano passado e agora tá com quatro. Sim. Que bucharia é essa? Nossa, que bosta. Olha, você tinha sete mil views. Olha só. Rapaz, você deu uma melhorada. Como você era feio, cara. Olha isso. Meu Deus. Eu quero ver essa porra. Cinquenta e seis visualizações. Que vida de merda, cara. Conta aí essa história. Que é um jogo indie pra você ir chamado... Olha essa bosta. É, é... Ele é meio que um fantasma e é meio que uma espécie de 2D. Gente, para, para, para com isso. Para, para. Ninguém merece isso não. Pelo amor de Deus, que tortura horrível, horrorosa. Meu Deus, como você era ruim. Isso aí é pra você ver. Aí você que tá assistindo, você também pode ter sucesso um dia e conseguir ser um grande youtuber. Porque olha só como a Frank começou. Com um vídeo bosta, com um áudio bosta. E ele hoje tá aí bombando com dois milhões de inscritos. Com vários, vários eventos bombando. Aí tá milionário pra tirar a carteira, vai comprar carro agora. Vamos conhecer o resto da casa aqui. A gente tá perdendo muito tempo aqui. Tem cocô, tem xixi. E ele é esperto, porque ele caga a mídia e sai dali, né? Ele vai pra cobertinha. Eita, Tuti. Tudo bem, Tuti? Ele respondeu mesmo, né? A Frank, a gente tá tratado bem. Como é que é o esquema aí? Ah, é verdade? Se você não se comportar, ele vai te fritar, é isso? Então tá certo. Ele respondeu todos os momentos. Você vê que eu sei conversar com os animais, principalmente com os porcos. Não sei por quê. Quem é que tem gente aí? Eita, vamos ter que invadir aqui, que isso aqui é o quarto onde a magia acontece. Olha o seu quarto do amor, seu ninho de amor. Eita, porra. Vamos deixar ele preso lá pra sempre? Vamos? Ó. Hasta la vista, baby. Olha! Para, abre isso aqui. Abre, porra. Bum! Bum! Tá saindo a joão hoje. Bum! Vamos esperar ele terminar de cagar e melhor, né? Dois mil anos depois. Pronto, estamos aqui já no meu quarto, né? Vocês vão ver onde rola aqui as coisas, eu e o Michael. Ah, mentira. Pera, só que ainda tem que ficar mais rico. Agora sim. Estou rica. Sou rica! O que é que ela é ali? É sua namorada? Pequena garota, pequena para mim. Olha, como é que foi esse romance? Foi em primeira vista? Conheceu onde? Na balada? No Snap. Quantos bonés, cara? Pega todos os bonés. Bota tudo pra fora aí. Vamos ver todos os seus bonés. Vamos fazer uma votação aqui. Você aí de casa vai votar agora qual o melhor boné diafrem. Nossa, você tem muitos bonés mesmo. Você gosta muito de bonés? Não, gosto não. Ui! Esse aqui é bem legal. Esse aqui douradinho, ó. Só que esse aqui, o Tutsujô. O Tutsujô aqui, tá vendo? Vamos ver esse aqui. Olha, esse aqui do Capitão América. Mostra. Isso aqui é o crachá de e-men, né? Você bota... Opa, esse tem e-men. Não tem como negar. Vai, deixa eu ver isso aqui. Opa, esse tá bonito. Esse aqui ficou bonito. Gostei. Não, eu pegaria. Você pegaria? Como é que você pegaria? Eu pegaria. Cara, ele já pegou muito. Oh, yes. Deixa eu ver isso aqui, yo. É sério isso, cara? É vídeo. Parabéns, papai. Parabéns. Depois vocês falam aí o quê? Ah, gravidez precoce, as meninas hoje em dia, mas é isso. Não, eu só queria pra gravar vídeo de You're Dead, é um negócio muito bom. Ah, tudo bem. Continua. Você nem sabe o que é. Não sei, não. Eu tô por fora. Abre aqui. Olha, isso aqui é muito legal. Nossa, que bosta. Não, dá confi... Toda vez que... Cara, nunca mais eu vou fazer nada com a Frey, nada com essa galera. Toda vez que eu encontro, eu me fodo. A última vez foi a banheira, foi... Não, não. Porra de casaco de cor de boiola. Você que é um cara tão máscuro, tão vivido. O que é isso aqui? Que é esse casaco, essa blusinha aí de lenhador. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu não falo em nada da sua roupa. Que tá bem gay, por sinal. E nem tem o que falar. Ah, recalcada. Olha só. Cada um dos seus fetiches. Hashtag cada um dos seus fetiches. Olha só, falou do meu óculos. Olha isso aqui. Tem um... Opa, eu acho que temos... Uh, que beleza. Táfunk, vamos sortear agora dois adesivos táfunk. Você bota a hashtag, eu quero um adesivo táfunk, e a gente vai mandar pra você. Que cueca escrota. Essa cueca não é minha. Opa! Você tem uma cueca que não é sua na tua gaveta? Como assim? Também não é dele. De quem é? Eu... O próximo é a gaveta. Acabou. Não tem nada. Você não tem nada. Você já foi mais ostentador de coisas. Opa, temos mais gavetas. Vamos abrir gaveta por gaveta. Olha só isso aqui. Crepe-se. Mas isso aqui é original? Lógico, né, mano? Mentira. Não, não é original não, gente. Comprei no centro, tá? Deixa eu ver. Eu tenho uma questão aqui. Eu tenho uma pergunta. Por que alguém compra um relógio desse, cara? Olha o tamanho. Isso aqui parece... Você, por acaso, é o Mr. Catra? Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Você não aguenta isso. Isso aqui é meio que uma malhação pra você. Você faz uma série de três pulsadas. Como é que é? Explica aí. É uma série, gente, que eu faço. Pra ficar monstro. Não tá funcionando. Como vocês podem ver, a grossura do braço. Ah, cartinhas que ele recebe. Olha só. Ah, Caio S. Vitória. Olha, só do ano passado. Olha, ficou bonito. Ficou maneiro. Ah, Fren, sou seu, Fê. Eu te adoro. Eu não paro de pensar em você. Olha, Caio, eu acho que você... Você precisa ter um reajuste aí de pensar. Porque tem tanta gente melhor. Apenas, vamos ver. Tenho 14 anos. 14 anos já? O cara tem 14 anos. Eu não paro de pensar em você. Pois é, né? A vida é assim. Eu adoro a gente, olha. O que que tá cheirando a cocô? Porque você não lavou a mão. Tem uma coisa aqui muito curiosa que eu não entendi. O que que aconteceu exatamente nessa parede? Tipo, foi um momento de fúria? Foi um momento de profundo desejo? O que aconteceu nesse exato momento aqui? Ah, foi um momento de fúria, cara. Tá... Dei uma resposta meia-boca, mas eu aceitei. Vi que aqui não tem nada a ver com sexo. Isso aqui foi realmente um momento que você tava meio... Pô, tô puto, vou bater... Bateu provavelmente com aquele relógio. Você esparrou com aquele relógio ali. Mas é isso aí. Temos aqui um invade maravilhoso na casa de Afren. A vida é essa, mano. Fazer o quê? Manda um oi. Manda um tchau, aliás. Fala aí pra galera. Tchau, gente. Até a próxima. Se vão ficar agora, sabe por quê? Semana que vem? Convida a delivery. Porque a gente já tá aqui e a gente já joga. Vamos jogar o quê? O que que a gente vai jogar, Tarek? É um jogo mobile de tubarão. Você vai comer pessoas. Ah, bom. Sabe o que você faz com os menininhos aí? Pois é. Mentira. Não é um jogo de Minecraft, não, amor. Então tá certo, gente. Obrigado por acompanhar esse Ubi Invade aqui na casa novamente. Só que agora é só a Fren tá, fuck. E até a semana que... E, claro, nosso querido... Fala... Fala... Não, mas fala seu nome com mais... Porque é um nome tão fofinho que eu quero ser Grit. Vai. Nossa. Essa tábua leva prego. Filha da puta! Ua, 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 ua. Tchau!